O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade está em festa pelo dia da Padroeira de Minas, comemorado hoje. O dia da Padroeira de Minas Gerais será de programação vasta, tanto na Serra da Piedade quanto na Catedral Cristo Rei em construção. Desde o dia 4, os devotos têm se dirigido à Casa da Mãe para pedir, agradecer e se preparar para a festa. Eu costumo dizer assim, no centro da imagem está aberta a chaga de Jesus Cristo. Dali nasce a igreja e nessa chaga nós nos encontramos. Então, de alguma forma, a poesia, a mística, a imagem Nossa Senhora da Piedade, ela é perene, porque todos nós experimentamos angústias, dores, desamparos, chagas. Então, todos os anos poder recordar isso, nós nos encontramos neste colo de mãe. Ela é amparo dos nossos desamparos. No Santuário Basílica do Alto da Serra, haverá missa solene às 9 da manhã, celebrada por Dom Valmor. Ao meio-dia e às 6 da tarde, os fiéis são convidados a meditarem o Santo Terço e, às 3 da tarde, a celebrar a Eucaristia. Mas um dos momentos mais marcantes deste ano será realizado na Catedral Cristo Rei, onde o arcebispo fará a proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Catedral será chamada Catedral Cristo Rei e ela torna-se a igreja-mãe da Arquidiocese. Quer dizer, todas as igrejas, de alguma forma, têm ali na Catedral a sua referência litúrgica de encontro de espiritualidade, porque é o lugar onde se encontra o nosso pastor e nós nos reunimos em torno a ele, como símbolo desta unidade da igreja. E, particularmente, este título, Cristo Rei, numa perspectiva joanina, isso é, a do Evangelho de João, a cruz é o trono de Cristo Rei. Então, uma vinculação direta ao mistério que nós contemplamos na Serra da Piedade, né? O momento em que Nossa Senhora toma o Cristo nos braços, ali a máxima expressão de amor, de solidariedade do Cristo nas nossas paixões humanas, inclusive fazendo Deus passar pela morte, pela nossa salvação. Durante a solenidade, Dom Valmor fará a leitura do documento enviado pelo Vaticano com a decisão da Santa Sé, oportunidade para que os devotos reforcem a fé, que persiste por quase 300 anos. É uma casa de mãe, né? Então, a casa de mãe sempre está aberta para receber. É o nosso desejo sempre para que cada uma das pessoas que nos acompanha agora sinta sempre o santuário, a menor basílica do mundo, a casa de Nossa Senhora da Piedade, como uma extensão da sua casa.